Fiz um jogador para o computador, dá para jogar um jogo para o Cavalho 2. Dá para jogar... Todo mundo já colocou o SESC em montar as coisas. E tem baldele ainda. Tem um buraco. Ah, não era o mais vencido. Fala, só fala. Dá para cortar essa música. Abriu de cara por dentro. Já estou aqui. Fala só. Vou passar no mouse. Um pote que é um vítima que consegue. Um pano no fundo. Um pano vai conseguir esse mouse porque deu uma calada. Você quer uma agulha de costura? Para o que ele quer a memória? Faz um buraco no luto. Dois durados no pote. Fala aí, buraco. É só fechado. E o? É só fechado. Fala. 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 Fala mas o que ele quer que ele tenha feito. Fala. Fala, tá? Fala. Fala. Eu sou martuante com um ar, traço papelão e tá só pra ver. É pra dormir, né? É pra dormir, né? Uh! Não vai, resta, pô? Tá bom, né? É só isso. Tá bom.